Fala aí, gurizada do YouTube, eu sou o Mendoa Games, e estamos novamente com... PES 2020! Pela primeira vez aqui no canal, PES 2020, galera. Vamos testar a demo do PES 2020, que foi lançado aqui, né, no nosso país, Brasilzão. Hoje, dia 30, né, galera? Baixei aqui o jogo. Eu não consigo jogar online, mas eu vou testar o jogo offline pra você. E já vou dar as minhas primeiras impressões aqui nessa partida. E o que a gente espera, as novidades aí que eu já fiquei sabendo, a gente vai trocar ideia com vocês aqui nesse vídeo. Então não pule o vídeo, vamos trocando uma ideia aqui. Vou fazer uma partida offline aqui, mostrando os times pra você, beleza? Aqui só tem quatro menuzinhos, né, não tá liberado o MyClub nem o Master League. Aqui é online e aqui offline, galera. Vamos aqui, primeira partida, partida local. Aqui é o usuário, você pode modificar aqui, ó. Já coloquei meio padrão aqui, tal. Tudo certo aqui, as minhas configurações. Certo? Vamos seguir. E aqui são os times, galera. Arsenal, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Manchester United, Boca Juniors, Colo Colo, Corinthians, vai Corinthians, Flamengo, Palmeiras, River, São Paulo e Vasco da Gama. Com quem a gente pode jogar? A Barcelona já tá comum, né, galera? Todo mundo joga. Vamos estrear aqui com o Juventus, vai? Vamos enfrentar... Vamos apelar? Vamos enfrentar um time bem fraquinho? Não, galera, não vamos não. Vamos enfrentar o Arsenal. É um time top também. Fazer um... Ó, os uniformes, galera, os uniformes aqui, ó. Da Juventus, ó, top. Do Arsenal. Bem legal. Vou botar o Arsenal de amarelo. Os estádios, são... Três estádios que temos aqui, ó. O Allianz Parque. O Allianz Arena. Coloquei aqui já, ó. Noite, verão, dá pra mudar tudo isso aqui. E aqui eu vou mostrar as câmeras pra vocês. Aí eu vi a galera jogando aí, ó. É... Essa aqui, ó, é a dinâmica ampla, é a que todo mundo joga online. A meia distância, longa, angular, lateral de campo, aérea. Vi muita gente jogando assim, ó. Visão do torcedor, vertical. Visão do jogador. Aí de estádio, transmissão da TV. Eu vi muita gente jogando com essa do estádio aqui, ó. E a câmera do estádio, ela é como se ela ficasse fixa. Ela não acompanha toda a jogada. Mas vamos testar o PESA na câmera que a gente vai jogar online, né? Que é essa aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui o plano de jogo. Como que a gente configurou lá? Vamos aqui nas configurações gerais. Ah, vamos configurar aqui, ó. Pra ficar normal. Vamos... Crack, estrela, iniciante. Pra nós testar, vamos testar no crack mesmo. Vamos aqui no plano de jogo. Pra gente ver se mudou alguma coisa. Instruções avançadas aqui, ó. Tá, alvo de cruzamento. Tá. Tem uma coisa aqui diferente. Eu acho isso aqui, ó. Diferente. E eu não gosto de jogar com nenhuma instrução. Então eu vou tirar. Instrução é eu que faço aqui no jogo. Mas o kit, CR7. Vamos colocar o CR7 no meio. Vamos tirar e colocar o do gás costa. Colocar o de bala aqui. E o do gás costa aqui. A gente não tava jogando com a formação assim. Vamos colocar esse aqui, ó. Tá certo. Vamos pro jogo, né, galera? O que vocês querem é ver a gameplay. Não eu mexendo em configuração. Então vamos testar aqui, ao vivo pra vocês, galera. Vamos testar aqui esse... Fazer um joguinho aqui e dar minhas primeiras impressões. O que que a gente tem de informação? PES vai vir série A e série B do Brasileirão, galera. Série A e série B. Quem joga Master League é fantástico. Os gráficos animais, né? Como vocês sabem, ó. Que visão bonita do jogo. Muito bom mesmo. Esperamos que quando saia o jogo completo no evento também, tão bonito como tá aqui, ó, na demo. Tá aí. Os times entrando em campo. Tô aplaudindo. Show de bola. Esperamos também que a Konami não... Não deixa os bugs, né, galera? Bug. É, eu já vi gente aí falando que tem os bugs no online. Então eu não vou jogar online por enquanto. Vou testar o jogo mais offline. Fazer a demo aqui. Pegar o jeito pra depois a gente cair pro online. Não adianta também ficar... Ó, a Bomeyang. A Bomeyang é bugadão, hein, galera? A gente usou muito. Usou não, né? Usa ainda, que a gente joga de vez em quando aí. PES 2019. E veja aí, galera. Os últimos vídeos do canal aí. Os pequenos que a gente fez. Vamos pro jogo. Ó, toque de bola. Parece que tá bacana. Estamos sempre direcionando aqui, ó. Ixi, deram espaço. Tentei tocar. Não foi. Já vi uma dificuldade aqui pra... Tá lá! CR7. Ó a comemoraçãozinha. É ele, né, galera? Jogada, ó. Passou aqui no meio, ó. Enfiada. Toquei com o triângulo. Dominou e... Olha ela. Tinha um de bala lá na ponta. Mas, ó. Primeiro no gol nosso no PES 2020, cara. Tá aí. CR7. Tinha que ser ele, né, galera? Monstrão. Bom, vamos lá. Vamos pro jogo. Como era uma oraçãozinha. Os players ficam loucos se a gente faz isso no offline. Aí, isso aqui é a barrinha que a gente pode adiantar ou atrasar o time. Isso todo mundo já sabe. Os caras... É, mas tá jogando no crack, é, galera. Tem que testar o jogo. Tem que testar no crack, né? A gente não joga muito offline. Vai. Tomamos o gol do crack. Você viu? Eu tenho mania de pressionar com o X, galera. Ele não tá funcionando a pressão no X, não, hein? Ó, comemoração do Ozzy. Tomamos um empate aí, cara. Não deixou nem comemorar. Trocando ideia e já tomamos um empate. Vou falar pra vocês aqui, ó. Tentei pressionar com o X agora, ó. Ele passou. Belo chute do Ozzy. Um a um. Eu vi muita gente falando que o jogo tava cadenciado e tal. Mas a gente sabe, né, galera, que é cadenciado. Sempre é. Depois... Ah, esse espaço que rasga a zaga aí. Não gostei. Já não gostei. Já não. Triângulo que vai rasgar a zaga de novo. PES 2017. Ó. Olha o Lacazette sozinho. Pelo menos essa o meu goleiro pegou. Comemora, goleirão. Se não é você, já tava dois a um. Aqui dá pra controlar. Olha isso, cara. Olha esse lançamento. Tira a zaga. Se você dominar correndo, você viu que ele dá uma adiantadinha. Não era aí. Tentamos pressionar aqui com o X, galera. Não, não tá na mesma condição do PES 2009, não. Se eu apertava o X, ele já... Ó. Isso aqui meio que dá uma direcionada. Senão ele passa sozinho. Ih! Tomamos o segundo. Tomamos o segundo. Lá, casete. Aqui, ó. Não, não fui com o X e quadrado, não. Os caras que botaram pressão ali, mas... Tomamos o segundo, galera. Dois. Ó, antigamente a gente segurava o... O R2, ele já dominava e já protegia bem. Agora não funciona mais. Tô tomando pau aqui. Tô tomando pau aqui. Vamos lá. Demos um chute no gol. Foi o gol logo no começo. Vamos ver se a gente tá bom com o R7. Tá lá, galera. Cortezinho ainda funciona. Tomamos uma bola. CR7, né, galera? De novo, ele é monstro, né? Ó. Pressionamos com o X ali, já tomou. Aquele cortezinho. Batida seca, reta. Sem chance pro goleiro. Gol. A gente faz isso no offline. No online também, né? De botar a pressão ali no começo. Belo gol. CR7. Tomamos dois gols. Temos dois gols. Partida pelo menos com um gol, né, galera? Ó, quase. O cara vacilou de novo ali. Estamos tentando adivinhar, ó. O cara tá fazendo. Já estamos se dando mal. Vamos administrar um pouco, né, galera? Tocar a bola. Sentir o toque de bola. Não, ó lá, ó. Toque de bola não é... Não é aquele toque, assim, certeiro, sabe? Você tem que dar uma direcionada ali e tal. Tá... Não tá tão... Tão certo, né? O auxílio de passe nosso tá dois. Não tá nem no um e nem no três, né? Normalmente a gente joga com dois mesmo. Mas o PES 2020 promete, galera. É... O que a gente espera... Como a gente gosta do MyClub. Joga MyClub e tal. A gente espera que também venha alguma coisa diferenciada, né? O MyClub. Ó de bala. Olha o gol que eu perco, cara. Fui bater rasteirinho no canto. Tipo no... Contra o pé do goleiro. O goleiro fez boa defesa. Ó. Aqui eu tô só acompanhando o direcional. Agora eu vou colocar o X aqui, ó. Aí. Ó, mas eu não tomo, ó. Vamos de bala. Tentamos sair ali, galera. Não consegui. Tocamos errado. Vamos lá. Que bola. Os caras colocaram uma cação pressão no CR7 agora. Pensei que o CR7 ia correr, cara. Não correu. Mas eu acho que no segundo tempo a gente conseguiu melhorar aqui. Acho que a questão até da marcação. Não estamos apertando tanto o X. O Matuidi tá monstro aqui. Mas, ó. Olha isso. Uma dica, galera. Não aperte muito o X. Não pressione tanto ele pra... Ó, os caras já estão bem cansados. Eu não vou mudar, não, galera. Vamos deixar... Ó lá, ó. Ó, você já nota que... Olha isso, cara. Olha o passe. E acabou. 2x2. Nossa primeira partida, galera. Aprendemos aqui que algumas coisas estão diferentes. Né? A gente tem aí... A questão da marcação, que não tá tão eficiente no sentido de segurar o X ali. Toque de bola também não tá sendo bem direcionado. Você tem que mais fazer manual. E fizemos dois gols com dois chutes do CR7 ali da entrada da área. Tomamos um gol por vacilo de marcação, que... Pô, a gente não é tão bom marcando. É... Tem que aprender e jogar e a marcar. Ó, e o gol do Ozil aí. Dominou. Só que não foi falha de marcação, né? Foi um domínio e aí a gente chegou atrasado. Essas daí eu não gostei. Que... Né? Tomara que não funcione isso... Muito no online, né? Do cara meter o triângulo lá no meio da rua e pegar o cara sozinho. Isso foi o gol do Lacazette. Ó, o Balmeyeng ali fez uma tabela. E o goleiro mão de alface. Nós fizemos um gol já na saída, né? Saída de bola ali, ó. Ascilou. E aí nós empatamos. Primeira impressão, né, galera? Que o jogo tá diferente mesmo. É um jogo diferente. E agora tem que treinar. O negócio é treinar pra logo, logo a gente tá fazendo as partidas online. Tudo mais aí. Ansioso pra pegar. PES 2020 testar aí. Nós fizemos uma jogada bacana, ó. Tentei bater no canto do goleiro. É direcionado ali, foi. Ó. Mas poderia ter batido no outro canto. Beleza? Foi pra conta, galera. Valeu pra todo mundo que assistiu, acompanhou o vídeo aí. Fique todo mundo na paz. Aquele abraço. Valeu. Fui.